E aí conforme eu retirei a massa em volta do suporte da grelha, nós percebemos aí uma grande fissura em volta do suporte, né? E está bastante úmido. Então assim, o problema não é somente aqui na porta, né? Então aqui, quando a sacada enche com água, né? Então essa água, dessa forma, ela tem que sair para o rabo e aonde ela encontrar uma passagem. Então a passagem seria o que? Em volta do suporte da grelha, tá entendendo? Já dentro da caixa a gente não percebe nenhuma anomalia, né? Ficando quebrado, nada disso, né? Principalmente o sifão que não está instalado ali, né? Mas aí é outra situação, não tem nada a ver com a infiltração, né? Mas aqui a abertura em volta, ela, sem sombra de dúvida, está colaborando com a infiltração aí também. E aí E aí E aí E aí